Fala galera, GersonGames de volta aqui com um jogo que pra mim foi um dos maiores jogos de 2010 que saiu no Playstation 3 junto com o Dead Redemption, esse jogo aqui o Avatar foi um jogo muito legal e com gráficos maravilhosos que a Ubisoft fez na época e muita gente não reparou e nem jogou esse jogo Vamos dar uma volta no mapa e fazer uma missão para vocês verem, recordamos aí esse jogaço que pra mim foi um jogaço A água super cristalina Vamos lá fazer a missão agora Good job on the fences, time to get you into your Avatar Sounds good, about those fences, I didn't tell Dalton, but as I was fixing the repulsors, I could tell someone physically inverted the wires You think it's the mole? It has to be, whatever's going on here, this place is seriously messed up You have no idea The Na'vi are discovering human hospitality And big surprise, they don't like what they see This place is a powder keg waiting to blow But that's another story It's time for you to fire up your Avatar Vamos lá, vamos ver o que tem que fazer Are you supposed to be here? Trocar a arma aqui Acho que a gente vai virar um Avatar agora pra fazer a missão O que é isso? Foi o que eu falei, viramos um Avatar. O Parker é o presidente do programa do Avatar. Ele é um cara inteligente, você vai gostar dele. E faça-se útil. Vamos lá então, ver qual é essa missão. Com um Avatar não dá para pegar um veículo, tem que ser a pé. Olha só, tem uma arma. Um. 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 Muito bonito o mundo Como eu falei, a Ubisoft capturou Nesse jogo em 2010 Nesse jogo em 2010 Avatar Station Estação Avatar Ah, tem que pegar Esse cavalo aqui né Dr. Harper, I presume You must be Ryder Let's get you up to speed Straight to it, huh? Ah, my apologies It's been one of those days I'm sure we'll be the best of friends Or the worst of enemies I'm not here to make enemies Then we'll get along just fine Now, please, go and assist my associates You, listen, noob I need you to grab me some flora samples You ain't afraid of a few carnivorous plants, are you? What's a deadly flower among friends? We aren't friends And you need to learn quick No one in the RDA is your friend Figure that out And you might survive on this rock Huh, alright then Just grab me samples of a chalice and a scorpion thistle And we won't have any problems Stay calm Stay calm Stay calm Stay calm Stay calm Ah, cachoeira, muito bonita Cachoeira, bem feita Ah, como eu falei, na Ubisoft Foi um jogo muito bonito Cachoeira, bem feita 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 Tem que descer e ver alguma coisa aqui. Opa, vou morrer aqui. Merda! 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 Não sei o que eu tenho que fazer aqui, eu não lembro. Merda! Ah, tá. Falta mais um. Ah, tá. Agora entendi. Merda! Come in. Listen. Head over to meet Dr. Harper and his avatar team. Aah! Aah! Ooh! Ah, ah. Ah! Vou finalizar a missão aqui então. Você está bem, Ryder. Eu tive minhas dúvidas, mas você parece que tem uma boa cabeça. Obrigado. Eu sou Tanjela. Eu esperava você. E galera, essa aí é uma missão. Até a próxima. Depois eu trago mais do jogo aí. Valeu, até mais. Fui.